Uma das cobras mais assustadoras do mundo. Ela mata suas vítimas esmagando com seu longo e poderoso corpo musculoso. Um predador aquático amazônico. O poder de sua mordida é imensa, o suficiente para esmagar ossos e cortar membros. Quando o sucuri verde ficar frente a frente com o jacaré azul, apenas um deles sobreviverá nessa batalha animal. Sucuri verde versus jacaré azul Primeiro lutador O sucuri verde Esse é um dos predadores mais poderosos do planeta. Essa cobra pode atingir enormes tamanhos, que vão desde 6 a 8 e há relatos de até 10 metros. Ela pode pesar até 250 quilos e ter mais de 30 centímetros de diâmetro. Seu desafiante O jacaré azul Esse é um predador de topo de cadeia alimentar. Pode atingir até 5,5 metros e pesar mais de 300 quilos. O jacaré azul é o maior de todos os jacarés. Os encontros desses dois predadores formidáveis nos rios da América do Sul, eles costumam comer um ao outro. Porém, a sucuri verde costuma comer jacarés menores e jacarés também costumam atacar apenas cobras menores. Mas, se os dois em seu auge se enfrentassem, quem venceria? Essa é apenas uma situação hipotética. Como seria a luta? A batalha vai ocorrer na água. A luta vai começar com os dois animais frente a frente se encarando. Quem dá o bote certeiro provavelmente terá uma grande vantagem na briga. A sucuri tem como armas seu poderoso corpo musculoso, longo e altamente adaptado para se enrolar nos adversários. O jacaré azul é reforçado, resistente e bem armado. Ele tem um forte curo para proteger suas costas de ataques. Ele é resistente e está armado com uma poderosa mordida. A chance da sucuri seria se enrolar no corpo do jacaré e fechar sua boca. Aí seria uma batalha de resistência, onde quem aguentar mais, vence. Mas, se o jacaré conseguir morder o corpo alongado da sucuri, ele poderia causar um estrago muito grande. Caso a mordida fosse na cabeça da cobra, a luta terminaria. O jacaré azul também pode aplicar várias mordidas no corpo alongado da cobra e causar diversos ferimentos que seriam mortais. Nessa luta, as possibilidades seriam diversas, mas acreditamos que o jacaré azul teria 65% de chance de vencer uma sucuri verde. A sucuri ficaria com 35% de chances de vencer. Mas essa batalha também poderia dar empate em certas ocasiões. Qual a sua opinião? Você concorda com a nossa análise? Deixe nos comentários!